Já tá assustado com o título do vídeo? É pra assustar mesmo. Ruh! Brincadeira. Já vou avisando que o babado de vida de hoje não é engraçado, não é pra rir. Vai ter muita gente que vai se identificar? Vai ter muita gente que vai se identificar. Vai ter muita gente que não vai gostar? Óbvio que vai ter muita gente que não vai gostar, porque nem Jesusinho, que era tão gente boa, tão fofinho, morreu pra nos salvar, conseguiu agradar a todos, então imagina eu. Eu mesmo que não ia conseguir. A pior sensação é ficar. Ah, eu deveria ter feito. Ah, eu deveria ter falado. Poxa, perdi a oportunidade e não falei. Minha filha, você tem vontade de fazer alguma coisa na sua vida? de falar alguma coisa? Fala! Faz! Porque se tu quebrar a cara, levanta essa corda da poeira e dá volta por sempre, porque a vida é assim. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem algumas coisas que vem me incomodando ao longo do tempo e eu acho que pela minha transparência, pela minha sinceridade que eu sempre coloco aqui pra vocês, eu deveria falar. Então estou aqui pra falar. Eu acho que o mal do século é polemizar. E o pior de tudo é que coisa boa não vira polêmica. Ó, dia 12 eu vou lá fazer um evento beneficente do Anjinho Feliz. Até agora eu não vi ninguém publicar, não vi um Instagram de fofoga publicar. Ó, a Hebre tá lá fazendo uma campanha do Anjinho Feliz, ajudando a Cresta do Anjinho Feliz. Nem as outras ações que eu já fiz sociais ou as coisas boas que eu já fiz que não são ações sociais, nada disso vira polêmica. Nada disso vira notícia, nada disso ninguém valoriza. Agora, se isso é uma polêmica, meu amor, cai em tudo quanto é Instagram, de canal de fofoca. E não é só eu não, gente. Tô falando todo mundo no geral, os youtubers, as celebridades, tudo que é polêmica, super valoriza. E eu falo uma coisa pra vocês, se eu vier aqui amanhã e fazer um vídeo assim, ó, vamos ajudar a Cresta do Anjinho Feliz, que nós estamos precisando de ajuda, não sei o que, não dá visualização. Agora, se eu faço um vídeo amanhã, o real motivo da minha briga com a Bia, não dou uma semana pra dar um milhão de visualizações, porque as pessoas querem polêmica. Infelizmente. Eu acho triste porque é o mal do século. Não tô generalizando, sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que não se encaixa nisso, mas infelizmente tem algumas pessoas que são muito ruins. E é o mal do século. Polêmica, fofoca, haters infelizando nossa vida, mentiras. Eu já imagino o capeta lá, todo feliz, batendo palmas assim, ó. Maravilha esse povo, tá fazendo tudo que eu gosto. Já imagino o capeta batendo palmas, mas o que me conforta, gente, é saber que tem um Deus. Tem um Deus lá em cima, que tá olhando tudo isso aí. Já falei em outros vídeos, não pra vocês que são pessoas boas de coração, tô falando essas pessoas ruins de coração. Tenha medo sim das suas ações, do que você fala, do que você comenta na internet e na vida no modo geral, das fofocas que você conta. Tenha medo sim, porque de mim você não precisa esperar nada, porque eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, vingança pra mim. É algo que você não precisa esperar de mim, não espere nada de mim. Agora, pode ter certeza. Tudo que a gente faz nessa vida tem um retorno. E se você faz coisas boas, vai retornar coisas boas. E se você faz coisas ruins, se você faz maldade, vai voltar a maldade pra você. Tenha certeza disso. E usando um termo bem fake, minha avó fala, quem tem cu tem medo. Tenha medo sim de tudo que você faça. Reveja seus conceitos, reveja o que você anda fazendo aí na internet e na vida. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente paga. Tudo que a gente fala, a gente vai dar conta a Deus. Já tem um tempinho que eu tava querendo fazer esse desabafo. Falando das polêmicas, eu queria falar sobre é tudo vaca. Quem já leu meu livro, ou quem já viu algumas entrevistas que eu dei, sabe que vaca, gente, é uma coisa que já é presente na minha vida, já. É uma coisa presente na minha vida até hoje. Lá em casa, a gente se chama todo mundo de vaca, até meu pai me chama de vaca. Se você não gosta, se você acha ofensivo, ok. Eu respeito a sua opinião. Mas lá em casa, a gente brinca. A Eve não lava uma louça. A Eve é uma vaca mesmo que não lava a louça. Ah, eu combinei de ir lá na casa do meu pai. Pô, pai, não vou poder ir. A Eve tem uma vaca mesmo, a gente só marca e não vem. Lá em casa, a gente sempre falou isso. Então, saiu tão natural. Quem não sabe como que surgiu, eu vou falar pra vocês. Eu tava fazendo um vídeo sobre o dia dos namorados, vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E o vídeo foi tão natural, saiu tão natural, que era uma coisa que eu já falava na vida. Quando eu falei, é tudo vaca, todo mundo achou o máximo. Um monte de gente se identificou. E no dia seguinte, quando eu fui ver, já tinha virado hashtag, já. Todo mundo comentando, é tudo vaca, é tudo vaca mesmo, é tudo vaca, não sei o quê. E virou hashtag, virou uma brincadeira que as pessoas falam até hoje. Usam pra zoais amigas, usam até pra zoais inimigas. Eu fico feliz de ter lançado um bordão tão natural, que é uma coisa que já fazia parte da minha vida. E hoje as pessoas falam, quando me veem, é tudo vaca, é tudo vaca mesmo. Fico feliz de ter lançado um bordão que ficou aí, já tem mais de três anos e as pessoas continuam falando. Mas por que eu tô falando isso aqui agora? Porque criou-se uma polêmica com esse negócio de é tudo vaca, que vocês não têm noção. O que mais tem, pode jogar aí no YouTube. O que mais tem, é vídeo de pessoas me criticando por causa de é tudo vaca. E gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. O meu objetivo sempre foi divertir, alegrar vocês. O meu objetivo nunca foi criar rivalidade entre a mulher, porque, gente, eu acho que eu devo passar uma imagem pra vocês que eu sou super ciumenta, que eu sou super neurótica, que eu vivo brigando com meu marido, ou então que eu vivo brigando com a mulher na rua. Por causa de ciúme, gente, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa super tranquila, não fico brigando por causa de ciúme. Na verdade, isso também vai muito do homem, porque o meu marido, graças a Deus, ele não me dá motivo. Mas nem com o meu ex, que me dava motivo, eu vivia brigando. Em um desses vídeos que eu tava vendo aí, uma menina falou assim pra mim. Se uma amiga minha dá em cima do meu namorado e o meu namorado corresponder, o meu problema não é com a minha amiga. Meu problema é com o meu namorado, gente. Eu respeito a opinião dela, dela não brigar com a amiga dela. Mas se uma amiga minha dá em cima do meu marido e o meu marido corresponder ou não, ela é minha amiga, então eu tenho um problema com ela sim. Se ele não corresponder, eu não tenho nenhum problema com ele. Mas se ele corresponder, meu problema é com ela, que é minha amiga e deu em cima dele. E o meu problema é com ele também, porque deu condição. Meu problema é com os dois. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, que eu respeito se ela acha que não, não podemos brigar com a mulher, porque eu respeito. Mas ela começou o vídeo falando, eu acho que você deveria se informar sobre o feminismo, sobre isso, sobre aquilo. O erro já começa quando você fala, eu acho que você deveria, porque ninguém tem que achar que outra deve fazer nada sobre a vida de ninguém. Nem sobre mim, nem sobre a vida de ninguém. E continuando esse papo de amigo, de não sei o que, independente de ser homem, ser mulher, se eu tiver que estressar sendo amiga, sendo homem, sendo amigo, se eu tiver que ter algum problema, algum conflito, eu vou ter, gente. Sendo mãe, sendo pai, qualquer um, isso aí é coisa da vida. Na minha festa de dois milhões, tinha uma menina que tava lá, dançando, dançando, mas ela não tava dançando assim, né? Ela tava dançando assim, toda sensual, e aí ela virava e botava assim a bunda na cara, e o Diego tava tipo bem no pau, cantando com o Duduzinho. E eu tô vendo que ela tá dando mole na cara de pau, eu vi que ela estava dando mole. E eu tava aqui no canto, ela não me viu, porque eu cheguei pela lateral e o Diego tava no pau, e o Diego também não me viu. E ela tava lá, e ela dançava, e o Diego nem chum pra ela, o Diego nem viu, porque ele tava lá curtindo o show do Duduzinho, ele é super fã, super amigo dele. Daqui a pouco ela não se contentou com que ele não olhava pra ele, e ela cutucou ele assim, né? E continuou dançando, e daqui a pouco ela pegou e deu o snap pra ele fazer o snap. Aí ele meio sem graça, porque ele não sabia quem era, porque eu, na verdade, eu nem sei. Ela não era minha fã, ela era acompanhante de alguma pessoa que foi na festa. E daí o Diego pegou o celular e fez o snap, rindo, não sei o que, devolveu o celular pra ela. Aí ela pegou o celular, viu assim, continuou assim, meio que olhando pra ele, dançando assim, toda provocante, não sei o que. E eu tava ali no canto vendo aquilo tudo, sabe o que eu fiz? Nada! Sabe por quê? Primeiro, ela não é minha amiga, eu não conheço. O meu marido não deu condição pra ela, meu marido nem se tocou que ela tava dando em cima pra ele. Você acha mesmo que eu ia estragar a festa, criar uma confusão, brigar com ela por causa disso? Não, sabe o que eu fiz? Subi no palco, fiquei dançando com ele, ela ficou toda sem graça e saiu. Essa sou eu. Apesar de muita gente me criticar, falar que eu sou barraqueira, que eu tenho cara de ser isso, que eu sou grossa, que eu sou arrogante, que eu sou isso aqui, gente. Eu sou essa pessoa aí. E o pior de tudo é que eu vejo pessoas falando isso, pessoas que nem me conhecem. Não conhece minha vida, não conhece minha família, não conhece a minha história, não convive aqui comigo, não sabe como que eu sou. Simplesmente áudio gratuito, chega lá, não gosto, não vou com a cara, nojenta. E eu só queria falar pra vocês isso, gente. Esclarecendo esse negócio da TudoVaca, a minha intenção sempre foi brincar, divertir vocês, animar. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo, Evelyn? Você mudou minha vida, hoje eu sou uma pessoa mais decidida, me cuido mais, eu tenho uma autoestima maior. Gente, isso pra mim é reconhecimento do meu trabalho, eu fico muito feliz porque o meu objetivo sempre foi esse. Não foi criar rivalidade. Eu respeito quem não gosta, quem se ofende com isso. Respeito, gente, mas cada um tem uma opinião, respeita a minha também. É uma coisa que já fazia parte da minha vida. Vou continuar brincando, vou continuar falando, se eu tiver que fazer vídeo, vou continuar falando porque, gente, porque meu objetivo é esse, alegrar vocês, divertir, que vocês possam se identificar, compartilhar, mandar uma indireta pra uma inimiga ou então zoar com um amigo. Meu objetivo é fazer com que vocês sejam mais decididas, que vocês possam tomar atitudes, se livrem de relacionamentos abusivos, tenham uma autoestima lá em cima, se amem acima de tudo. Esse é meu objetivo, gente. Não tem nada mais além disso. E que eu possa sempre trazer coisas boas pra vocês. Eu não vou me estender nesse assunto da vaca não, acho que já deu, né? Né? Já deu. Eu só queria falar que me admira muito pessoas que não são perfeitas, porque eu não sou perfeita, então tem certeza que você não é. Chega lá, troco de nada. São até figurinhas marcadas já, que eu já vejo que comentam em todos. Vê lá um vídeo falando de mim, vai lá e comenta, ou Instagram, ou algum canal de fofoca. Chega lá, tá sempre comentando, me detonando. A pessoa vai lá, perde 5, 10 minutos da vida dela, assiste o vídeo. Quando acaba de assistir o vídeo, blum, 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 blum. Ó, daí passa, ela desliga o computador, vai viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. Parece que falar mal do outro, parece que ofender o outro, escrever um monte de abobrinha lá, parece que isso faz a pessoa se sentir bem. Eu tenho dó. Eu tenho pena, porque a mão de Deus, quando pesar em cima desse povo, eu não quero nem ver. Se você fez isso hoje com alguém, seja comigo ou com qualquer outro, vou dar uma dica pra você. Pede perdão a Deus, pede a Deus misericórdia da tua vida, porque tudo que a gente faz aqui, filha, seja bom ou seja ruim, tá tudo anotado. Talvez tenha sido erro meu de não mostrar o meu outro lado pra vocês, mas eu sou uma boa filha, uma boa esposa, uma boa amiga, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que vive a vida. Eu passei por muita coisa na minha vida, quem lê o meu livro sabe que eu passei foi coisa, não foi pouca coisa não. Então é por isso que eu falo, hoje tem que ser uma coisa muito forte, muito grave pra me fazer desistir de um objetivo meu ou de alguma coisa que eu tenho que fazer. E eu sou isso aí, eu sou uma pessoa super prestativa, eu sou uma pessoa, assim, decidida, eu sou uma pessoa que muito raramente eu vou levar desaforo pra casa. Sou uma pessoa com defeitos, sim, não sou a pessoa mais estudada do mundo, não tenho pós-graduação, apesar de ter faculdade, não tenho pós-graduação, não falo vários idiomas, falo inglês muito cagado, não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu tava me sentindo sufocada, sabe? Eu precisava falar, até peço desculpa por usar um vídeo de domingo, eu sei que é um vídeo que vocês estão esperando pra divertir, pra alegrar a vida de vocês, mas eu precisava fazer esse vídeo pra vocês. Pra finalizar, eu queria falar pra vocês que aqui quem vos fala tem plena consciência de que tudo isso aqui vai passar. Eu não tô falando que o YouTube vai acabar, não, gente, pelo amor de Deus, o YouTube tá crescendo a cada dia, vai vir outra geração, mas o que eu quero falar pra vocês é que isso aqui vai passar, tudo nessa vida passa, vai vir outra geração, como eu falei, eu vou ter filhos, eu posso continuar sendo conhecida ou não, eu posso ter filhos e continuar gravando vídeo ou não, posso parar de gravar vídeo. Dessa vida aqui a gente não leva nada. A única certeza que eu tenho nessa vida inteira é a vida eterna com Deus, essa é a única certeza que eu tenho, porque nem a morte eu tenho certeza. Pode ser que eu morra, pode ser que Jesus volte antes, nem sei. Mas como eu disse, a única certeza plena que eu tenho é da vida eterna com Deus, então eu tenho plena consciência de que eu vou dar conta de cada ato que eu fiz, de cada plantinha que eu plantei aqui, eu tenho essa plena consciência. Eu queria que algumas pessoas tivessem também, porque vivem parecendo que não tem. Acha que vai fazer maldade pros outros e vai ficar tudo aí. Vai não. Mas como eu tava falando, ser conhecida, bens materiais, viagens, tudo isso vai passar, na verdade até passou já. Eu viajei semana passada, já voltei, tô aqui gravando vídeo, tudo passa, e passa muito rápido. E eu fico vendo as pessoas com o nariz lá em pé, sabe, uma arrogância. Gente, quando eu comecei no YouTube, eu não tinha pretensão nenhuma de nada. Primeiro, porque eu não sabia que isso aqui poderia virar um trabalho. Soltei lá um vídeo de sacanagem, eu vi que a Camila Coelho tinha uns vídeos de maquiagem, mas eu via que tinha bastante visualização, mas sabe quando você não tem consciência? Eu não tinha nem consciência. Eu não sei nem se as pessoas que já estavam no meio do YouTube tinham consciência que aquelas visualizações eram muito grandes. Acho que não tinha. Era tudo muito assim, muito solto, não era como um trabalho como é hoje. E daí, quando passou um ano que eu tava fazendo vídeos, eu ainda não ganhava dinheiro com o YouTube, tá? Um ano fazendo vídeos, meus vídeos tinham até uma visualização boa. Já tinha 50, 100 mil visualizações. Quando eu completei um ano de babado da vida, eu convitei vários youtubers, youtubers que eu era super fã, alguns que eu tinha contato, alguns que eu não tinha muito contato, mas eu tinha o e-mail, mandei lá o e-mail ou o Facebook. E muita gente me surpreendeu nesse vídeo, porque muita gente que eu nem esperava que fosse mandar o vídeo, mandou o vídeo dançando, fazendo a dancinha. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Mas teve gente que cagou, sabe? Tipo assim, que essa garota aí me pedindo vídeo? Não vou mandar o vídeo não. E não mandou, simplesmente me ignorou. E daí, o tempo foi passando, graças a Deus, meu canal foi crescendo. Eu vi que isso era um trabalho, comecei a trabalhar com isso, comecei a ganhar dinheiro com isso, o YouTube virou meu trabalho, tanto que eu tive que deixar a empresa. Hoje, quem administra a empresa é o Diego. E daí, muitas pessoas que me esnobaram no início, porque eu não falei, não entrei nesse mérito da questão, muita gente me esnobou no início. Me vi em evento fingia que não conhecia, eu pedia pra tirar uma foto, a pessoa batia uma foto com carinha de nojo. Postar uma foto comigo? Jamais! Não vou dar seguidor pra ela não, gente. Isso aí é em todo lugar. Não é só no YouTube, tá? Não é só no meio dos artistas, é no meio da vida. É na vida, no modo geral, no seu trabalho, em tudo quanto é lugar vai ter isso. Mas, quando o meu canal começou a crescer, muita gente que me esnobou, muita gente que fez pouco caso, muita gente que não me tratou bem, ou que nem olhava na minha cara, começou a puxar o saco. Ai, vamos gravar vídeo. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A vida é assim. É por isso que eu falo pra vocês, eu gravo com as pessoas que eu gosto. Se vocês verem que eu postei uma foto com alguém, pode ter certeza que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa, é uma pessoa que eu gosto. Se eu gravar vídeo com essa pessoa, como eu gravo com as pessoas da minha academia, com as minhas amigas, com as youtubers aqui do Rio. Se vocês verem pessoas que eu tô gravando, que eu realmente tô fazendo vídeo, ou que eu tô passando no canal delas, pode ter certeza que é porque eu realmente gosto dessas pessoas. Porque eu tenho plena consciência do que eu passei lá no início, quando eu tava começando no YouTube, sabe? Quem se deslumbra muito com esse mundo de YouTube, acho que vai se frustrar uma hora. Quem fica muito... Sabe? Nariz em pé, se deslumbra muito com coisas, com as coisas na vida, vai se frustrar, porque isso aqui tudo passa, gente. Eu tenho consciência de que isso aqui tudo passa. Eu agradeço a Deus pelo carinho que vocês têm por mim, por eu ter ficado uma pessoa conhecida, por eu ter o meu trabalho reconhecido, por eu, através de vocês, poder trabalhar com o que eu gosto, poder fazer as coisas que eu faço. Eu agradeço a Deus todos os dias por trabalhar no que eu trabalho, porque eu trabalho no que eu gosto. Eu sou muito grata a Deus mesmo, porque eu sei que tem gente nesse país sofrendo pra arrumar um emprego. Outro dia, eu chamei uma amiga pra comer no Outback, e falei assim, amiga, vamos comer no Outback sexta-feira. E ela falou assim pra mim, amiga, se eu comer no Outback, sexta-feira eu não vou ter dinheiro pra passar o mês. E aquilo cortou meu coração, porque eu falei, caraca, cara, eu graças a Deus hoje eu posso comer no Outback, que eu não podia antigamente nem comer no McDonald's, sabe? Então, através de vocês, eu pude trabalhar no que eu gosto, ser feliz no meu trabalho, ser reconhecida. Então, eu agradeço muito a vocês, e agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo, quando eu vou dormir. E eu acho que é isso, sabe? Eu tenho plena consciência de que isso aqui tudo vai passar. Pode ficar tranquilos, que esses abafos aqui não é pra dizer que eu tô indo embora, que eu tô saturada de tudo isso, e que eu vou abandonar vocês. Não é, gente. Tem dia que abala, tem dia que eu fico triste mais do que outro dia, óbvio, eu sou humana. Mas eu queria falar pra vocês que eu tô firme aqui, porque Deus tem me sustentado, Deus tem sustentado o meu trabalho. Cada vez que eu desanimo, Deus manda alguém pra falar pra mim assim, Evelyn, não desiste. Evelyn, você mudou minha vida. Evelyn, seus vídeos são ótimos. Evelyn, você me ajudou muito. Ou então, a minha família manda uma mensagem, Evelyn, tô com muito orgulho de você, pelo trabalho que você vem fazendo, a gente tá muito feliz por você. Então, em primeiro lugar, o que tem me sustentado é Deus, e vocês, o carinho de vocês, o apoio de vocês. Então, é por vocês que eu tenho feito o meu trabalho, que eu continuo a cada dia. Segundo, porque eu faço com muito amor. O meu trabalho eu faço com amor. Como eu disse, eu trabalho com o que eu gosto, sou muito grata a Deus. Tô aqui firme e forte. Tem dia que eu desanimo, tem dia que eu fico triste, mas tô aqui firme e forte porque eu faço o que eu amo, independente de ter pessoas ruins ou não. Tchau. 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 Tchau.